Galerinha, bom dia, boa tarde, ansiar que você vai ver esse vídeo Se inscreva no canal, deixa aquele like, ó, galinhada, uma galinhada Feito no fogão de lenha e milho cozido Aí pra vocês verem, o milho está ali, agora eu vou mostrar pra vocês aí o milho aí Então, milho cozido aí, deixa aquele like e se inscreva no canal E aí 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 E aí